Uma vez postaram uma foto de um engarrafamento numa rodovia chinesa, um engarrafamento gigantesco, gigantesco. Na hora que viu, o que que era? Era um foguete que tinha caído na estrada, cara. Nossa, que perigo, hein? Eu tenho um vídeo no canal que é bem polêmico sobre isso, né? Às vezes, uma vez ou outra recebemos um xingamento lá. Que eu realmente falo dessa, né? Se eu não me engano, o título é o seguinte, a terrível maneira como a China lança foguetes. Aí eu sinto isso aí, sobre isso, que realmente é muito perigoso, né? Próximo a casas e os estágios realmente caem próximo a áreas por voado. É, mas é pra ter que entender, o pessoal tem que entender, cara. A China tem um bilhão e meio de pessoas. Tem isso também. É gente morando em tudo que é lugar. Você vai lançar um foguete, dificilmente você não vai acertar alguém, né? É muita gente ali. Então, acaba que a concentração populacional é muito grande, né? Não tem como fugir. É complicado. E aí deu 122 mil, foi o recorde. Esse aí foi o recorde absoluto, né? 100 mil inscritos, mais de 100 mil inscritos nesse dia. Nesse dia? Daria pra ganhar uma plaquinha dessa. Só no dia, né? Só no dia. Pois é. E aí foi pra quanto o canal? O canal atingiu 330 mil por aí. Porque do dia da conjunção, pro dia do foguete em si, a gente tinha ganhado mais inscritos porque teve o balão na metade do caminho. Ah, então, vamos falar do balão. Teve o balão em fevereiro. Então, foi um conjunto de coisas assim que fez o canal, de fato, alavancar de verdade. Ah, não. Vai acontecendo. É o que eu falo. Vai acontecendo. Por exemplo, eu, segunda-feira, teve o problema na estação espacial. Ah, tava assistindo. Então, eu abri uma live do nada, cara. Do nada, dá 10 mil pessoas. Pois é. Eu falei, cara, o pessoal gosta da desgraça, cara. É da desgraça. Pois é. Quando tem algum terror, vai longe. É, aí o pessoal quer ver, quer ver, quer ver cair, onde que vai cair, quem que vai morrer, quantas pessoas, vai acabar o mundo, é hoje. Não é à toa que um dos vídeos que mais são vistos do canal é vídeo de meteoro. Porque meteoro cai e causa terror, né, geralmente. Bólido mesmo, tem um vídeo de meteoro lá sobre bólido, tem um vídeo lá que eu coloquei o título assim, meteoro explode acima do Ceará. E coloquei o explode em caps lock. Eu coloquei em caps lock pra ficar bem evidenciado. Esse vídeo já tá com meio milhão de views, quase. Ai, que maneiro. Pois é. Então, o pessoal gosta disso, entendeu? E claro que, enfim, ele de fato explodiu, eu não tava mentindo. Pra minha defesa, ele teve a explosão, inclusive deu pra ouvir estrondo, né. Quando ele chega nas camadas mais baixas da atmosfera, a onda sonora se propaga melhor. Porque tem mais ar, né, a onda mecânica consegue se propagar melhor. E realmente teve a explosão, né, bólidos explodem quando eles entram na atmosfera, geralmente. E é isso. Foi bacana demais. Não, é. Quando é desgraça, eu já sei, cara, que o pessoal vai gostar, cara. Quando é coisa normal assim, o pessoal não quer nem saber, cara. Ah, o mundo tá muito, muito normal, né?